Ouça agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast do Você e o Doutor. Eu sou o doutor Antônio Spreuser, clínico geral e médico de família e apresentador do quadro Você e o Doutor, aqui no Hoje em Dia da Record TV. Como sempre, é um prazer enorme estar com vocês nesta semana e um tema, como eu falei anteriormente, será escolhido toda semana sobre qualidade de vida e saúde, para nós podermos dividir esse seu momento agora de descanso, ou mesmo esse momento seu que você quer ouvir um pouquinho e ficar comigo. Bem, o tema de hoje vai ser obesidade infantil, aqui no Brasil. Bem entendido, né? A obesidade infantil, ela acontece no mundo inteiro, é uma epidemia. Por que eu escolhi esse tema para vocês hoje, aqui no nosso podcast? Porque a obesidade infantil está virando uma epidemia e se nós não fizermos absolutamente nada, se nós ficarmos assistindo o que está acontecendo. Essa geração atual de crianças e adolescentes, elas vão viver muito menos que as nossas gerações. sempre, se vocês forem pesquisar, as gerações que vêm, elas passam as anteriores, não é? As gerações que nasceram na década de 50, passaram as gerações de 40. As que vão nascer, que nasceram em 60, em 70, 80. Só que a geração atual, elas não vão existir, elas não vão passar da idade dos pais. Por quê? Porque as crianças vão morrer mais cedo, os adolescentes vão morrer mais cedo. Concomitantemente, não vão chegar na fase adulta com saúde. Para vocês terem uma ideia no Brasil hoje, uma a cada três crianças são obesas. Uma a cada três crianças estão acima do peso que deveriam estar. E se a gente for estudar números, nós vamos chegar, daqui a cinco anos, nós podemos ter 12 milhões de pequeninos brasileiros obesos. Você sabe o que é 12 milhões de obesos e de crianças obesas no país? É muita coisa. Então, se a gente for estudar um pouquinho para entender, né? Por que a criança brasileira está obesa desse jeito, hein? Primeiro lugar, fica há muito tempo sentada numa televisão, num iPad, num tablet, num celular, coisa que antigamente nem havia. Olha esse número, presta atenção, senta um pouquinho, vai. Ouve o que eu estou falando? Ouve esse número. Um adolescente que chega aos 18 anos de idade, hoje, ele ficou três anos vendo alguma coisa na tela de qualquer tipo de aplicativo. três anos sem fazer nada. Ou seja, ele ficou três anos sem fazer nada, sem produzir nada, só ficou vendo coisas passando na vida dele, em tablets, aplicativos, etc. Então, isso gera o quê? Isso gera a pessoa não vai fazer nada, ela fica sem fazer nada, ela começa a engordar. E pode ter certeza, quem fica ocioso no tempo, principalmente as crianças, elas ficam comendo. E isso aí vem a segunda outra, esse ponto que eu quero falar. Os pais não ficam mais em casa com as crianças. As crianças ficam sozinhas ou com os amigos ou com amigas, então não comem mais com os pais. Então, os pais não podem mais dar exemplo na mesa também. Então, você que está nos ouvindo, presta atenção. O exemplo tem que vir de casa, não da rua. Você que é pai, você que é mãe, você tem uma responsabilidade na sua mão que é muito importante. É a criação do seu filho. Porque o seu filho que não tem vocês na mesa para comer, o que eles vão comer? O que tiver. Então, vai abrir a geladeira, vai vir para a dispensa, vão comer massa branca, vão comer doces, salgados, vão tomar bebidas açucaradas, e aí a gente vai ver essa epidemia que está. Outro ponto importante é a parte emocional das crianças. Muitas delas sofrem de depressão e ansiedade e os pais não sabem disso. E as crianças vão descontar aonde? Elas vão descontar na comida e vão comer mais. E um outro ponto que também a gente tem que levar em consideração é que as crianças até os dois anos de idade, elas vão armazenando gordura no corpo. E essa gordura ainda não está sendo usada para a criança andar, correr, etc. Dos dois anos em diante, a criança tem a obrigação de queimar toda essa gordura que ela acumulou nesses dois anos de vida dela. E se ela não vai fazer nada, não vai pular amarelinha, não vai jogar futebol, não vai pular corda, não vai subir escada, ela vai armazenar essa gordura. O que isso pode acarretar na criança? Em primeiro lugar, pressão alta. Nós estamos vendo crianças e adolescentes hipertensos. Em segundo lugar, diabetes. O açúcar das crianças estão altos. Então, a criança já tem diabetes tipo 2, que era para ser um adulto. Em terceiro lugar, no sangue, o colesterol e o triglicérides já estão aumentados. Quarto, há tendência a ficar muito depressiva e ansiosa porque na escola vai sofrer bullying. Todo mundo vai chamar, olha lá, gordinho, gordinho, então vai sofrer bullying na escola. E que este bullying sirva para a criança crescer, para a criança amadurecer, e não para a criança ficar frustrada, cada vez mais frustrada, e fica comendo mais e fica criando mais obesidade. Então, isso é um ciclo que a gente tem que quebrar. Nos estudos americanos mais modernos, a gente aprende que a criança obesa pode gerar mais de 26 doenças crônicas na idade adulta. E uma criança obesa tem 80% de chance de ser um adulto obeso. E aí não vai chegar na idade adulta com muita saúde. Então, a prevenção é fundamental. Então, tem que fazer atividade física todo dia, alimentação balanceada de maneira homogênea, evitar açúcar, você evita dar para os seus filhos bebidas com chocolate, evita dar para os seus filhos farinha branca, as farinhas sempre integrais, legumes, saladas, carnes, leites, vegetais. Uma criança de 5 anos hoje aqui em São Paulo, onde a gente mora, não come salada. Você vai oferecer um tomate para uma criança, ela joga fora, faz careta. Por quê? Está mal educada. Os pais não educaram essa criança. E como eu sou médico de família, eu observo isso no consultório e no dia a dia. Os pais que são obesos têm obrigação de não deixar os filhos ficarem obesos também, porque os pais obesos podem dar e servir de exemplo para os filhos alimentações e condutas erradas. Então, a partir de hoje, eu vou esperar que vocês me entendam, participem comigo no Você e o Doutor da Prevenção da Obesidade Infantil. É um projeto arrojado, mas que vai mudar o futuro dos seus filhos. Faça isso, por favor. Começa a mudar a alimentação, põe atividade física e controla tudo que for aplicativo, celular, no máximo uma hora por dia. No fim de semana, pode até chegar a duas horas, tá bom? Mas bloqueia, não deixa, porque vocês vão ser heróis. Vocês estão educando os seus filhos. Bem, eu fico por aqui. Desejo a todos uma semana com muita saúde, muita qualidade de vida. Fiquem com Deus e estaremos sempre juntos. O Dr. Sproyser sempre vai estar ao lado de vocês, falando sobre saúde. Um abraço. Você e o Doutor, com Antônio Sproyser. O Dr. Sproyser sempre vai estar ao lado de vocês, e o Doutor, com Antônio Sproyser. E o Doutor, com Antônio Sproyser, o Doutor, com Antônio Sproyser, e o Doutor, com Antônio Sproyser. E o Doutor